A CIDADE NO BRASIL Com quem? Com você. Elas me pedem pra desenhar coisas. É verdade que o papai me odeia? O que tá acontecendo com ele? Mamãe, você tem que vir me ajudar. Eric! Esse homem, ele quer me machucar. Sou eu. Eric! Eu preciso que escute uma gravação. É uma ameaça. O mal existe e fica à espreita. Se meu filho precisar mesmo de ajuda, eu tô disposto a fazer qualquer coisa, senhor Domingo. As vozes estão aqui tentando nos dizer alguma coisa. Ela tá aqui! Chora! Eric! Eric! Tá ouvindo elas agora?